Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo e hoje eu tô indo fazer a revisão do meu carro aqui né, que ele chegou em 40 mil milhas né então vou levar ele lá na Nissan, vou mostrar pra vocês como que é pra fazer revisão, quanto que custa, beleza, se é mais caro na concessionária mas antes se você não é inscrito, se inscreva no canal né, ativa o sininho das notificações porque assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ficar sabendo, beleza já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Bora lá pro vídeo E aí Ok Ok Hello, como é? Good Eu tenho um aniversário hoje? Sim Já fiz o check-in do carro aqui já, agora tem que esperar, eles vão checar lá com o computador, tudo essas coisas aí, depois eu volto pra falar pra vocês quanto que vai ser a paulada, mas em geral, tipo, você tem que chegar aqui e você já tem que saber o que tem que fazer no carro, né, porque eles não vão te falar, tipo, ah, eles vão perguntar o que que você quer fazer, né, então eu falei, né, de acordo com o manual, né, porque o próprio manual do carro tem a milhagem, o que você precisa fazer, checar pelo menos, né, aí eu falei, algumas coisas não precisam, só com 60 mil milhas, né, o meu tá com 40, né, então falei mais do fluido de freio, as pastilhas de freio, né, fluido de transmissão, o que mais, por favor, e tire rotation. Voltei pro carro aqui, galera, já foi feita toda a inspeção já, né, eles me deram um papelzinho aqui, que tem tudo que foi feito no carro, né, e tudo tá bom, né, o carro tá novo, né, então é de se esperar, né, que não esteja nada ruim, né, aí eu só paguei o tire rotation só, né, que é pra alinhar a roda lá e já era, mano, foi 26 dólares, baratinho, tá ligado, eu tô feliz. Depois eu vou, eu vou chegar em casa e vou mostrar pra vocês o que foi feito na outra câmera, porque vai ficar melhor, beleza? Então bora pra casa aí. Então, gente, já estamos no outro dia aqui, eu fiquei com preguiça quando cheguei em casa, né, tava um bom tempo chuvoso, né, acabei chegando e indo assistir alguma coisa lá, acabei esquecendo de gravar, né, mas vou gravar aqui o que foi feito no carro e mostrar pra vocês aqui, beleza? Então tá aqui, ó, né, ó, inspeção complementar, complementary, quer dizer que é de graça, tá, você chega lá na Nissan lá e isso daqui eles, eles fazem, tá ligado, eles conectam o computador lá no seu carro e fazem, né, aí quem que fez foi o Christian aqui, né, essa é a milhagem do meu carro já, você entra em 2017, vivi o número do técnico e tal. Aí aqui tem a legenda, né, deixa eu focar aqui. Checado e ok, é, nessa, nessa, dessa vez, né, aqui pode precisar de atenção futura, aí requer imediata atenção e não inspecionada dessa vez, né, então vamos lá. interior, exterior, buzina, tá ok, headlights, né, que é o farol, a seta, né, o farol alto e a luz de posição, ok, né, o limpador esquerdo, limpador direito, ok, aí aqui é as lanternas traseiras, né, tudo tá ok, ah, não sei o que, ah, microfiltro na cabine, não sei o que é isso aqui, mas beleza, tá ok, ah, aí desse lado aqui, né, é sobre a bateria, né, a bateria tá ok, né, beleza, aí vamos para o foco aí, na parte do motor agora, né, óleo do motor tá ok, né, o resfriante tá ok, ah, o power steering fluid, que é da direção, né, eles não verificaram, né, porque é só em 60 mil milhas, né, aí depois os fluidos de freio tá ok, o fluido de limpador tá ok, né, o fluido de limpador lá do windshield, né, que é o fluido do para-brisa, né, aí aqui é o fluido de transmissão automático, não foi verificado, porque é só em 60 milhas, depois o sistema, as mangueiras do sistema de esfriamento tá ok, né, o aquecedor, o AC, né, o ar-condicionado tá ok, as conexão deles, né, o centro do radiador e o cap tá ok, que mais, filtro de ar do motor, né, filtro de ar do motor tá ok, né, a correia dentada tá ok, que mais aí desse lado daqui é os pneus, né, aqui eu pedi pra eles fazerem o tire rotation, né, que é trocar os pneus de posição, né, e aí tá tudo ok os pneus, né, tá tudo verdinho, né, tem as pressões aqui, tudo 35, belezinha, né, esse daqui é o tamanho do desgaste, né, do pneu aqui, né, por enquanto o rapaz falou pra mim que tá ok, né, não tem problema. Aí aqui embaixo temos condições do freio, né, aí os pés de dianteiro tá 6 milímetros, né, o rapaz colocou amarelo aqui, mas o Christian me explicou que até 6 milímetros é aceitável ainda, né, então provavelmente vou ter que dar atenção pra isso na próxima vez que eu for lá, né, então tá ok, eles colocaram amarelo aqui, mas o Christian me explicou que até 6 milímetros tá ok. Ahn, aí aqui temos, ahn, aqui já foi, ahn, aqui embaixo, deixa eu focar aqui, é, aqui embaixo do veículo, né, então tem os rear shocks, né, suspensão, né, tá ok, né, ahn, esses daqui, eles não verificaram, essas por aqui, né, nem marcou nada, ahn, ou não faz parte do carro, não sei, né, aí tem o exhaustor, é, muffler também, não sei o que que é, mas beleza, tá ok, ahn, a suspensão da frente tá ok, quer mais eixos, ok, e, é, busca de fluidos, é, de leaks, né, de vazamentos de fluidos de óleo, tá ok, não tem nada vazando. E é isso que, basicamente, que eles, é, verificaram lá. Aí aqui é o valor que eu paguei, né, tá lá, 26 dólares só, né, que foi as rotações das rodas, né, o tire rotation que eu pedi, né, pra fazer, pra ficar alinhadinha, né, ahn, não tá focando, aí, então deu só 26,65, né, então, dessa vez, essa manutenção não precisei gastar muito, né, pensa numa pessoa que ficou feliz, né, quando viu, nossa, 26 dólares, eu tava pensando que ia gastar uns 100, então é isso, galera, eu não fiquei nenhuma hora lá, até que foi rápido, né, eu não gosto de esperar muito, então eu gostei, eu agendei pra ir lá, né, fica na Nissan de Bloomfield, fui na Nissan da Avenida Bloomfield, lá em cima, lá, né, não é em Newark, eu agendei lá, liguei um dia antes, né, vi a data que tinha disponível, eu falei, 4h30 amanhã tá bom pra você, eu falei, tá, beleza, aí fui lá, é, um atendimento excepcional, né, gostei muito, né, pessoal bem educado lá, né, tinha um senhorzinho que só falava espanhol lá, né, tive que improvisar um espanhol com ele, né, eu não me dou bem, eu não me dou tanto bem com o espanhol, né, mas eu arranho um pouco, né, o Christian que me atendeu lá também, super tranquilo, né, um rapaz novo, atendeu com, deu maior atenção, né, esclareceu minhas dúvidas, né, então eu fiquei super feliz de ter ido lá nessa Nissan. Não me arrependo de ter ido na concessionária, muita gente falou, não, você vai gastar mal caro, né, é melhor você levar no mecânico e tal, ele vê, eu preferi ir na concessionária porque, é, todo mundo fala que na concessionária da própria marca, é, as pessoas são treinadas pra aquela marca lá, né, e realmente, né, tipo, se você parar pra pensar, né, é a Nissan, né, então, os caras são especialistas em Nissan, né, eu vi lá que a inspeção de 30 mil milhas custava, é, tava por 499, né, tipo assim, é, 30 mil milhas já é, tipo assim, é bastante, né, quando você compra um carro novo, né, por exemplo, e roda com ele até 30 mil, né, é a primeira inspeção que tem lá, então eu acho que eles cobram esse valor aí porque deve trocar muita coisa, né, no meu caso, tava tudo ok, então eu fiquei bem feliz, né, até porque meu carro é novo, né, gente, não ia gastar muito, né, mas no mais é isso, né, eu recomendo ir na concessionária sim, né, porque os caras são feras, eles dão atenção, né, assim, você não, eu não tive a preocupação de ser enrolado, né, porque eles tem um checklist lá pra eles fazerem tudo direitinho, né, a gente fica muito preocupado aqui nos Estados Unidos de ser passado pra trás, né, mas lá foi bem tranquilo, né, então eu recomendo aí vocês que comprarem Nissan, que tiverem Nissan, vão na concessionária da Nissan, da Toyota, da Honda, que seja, né, mas eu recomendo, né, eu tive uma experiência boa, tá bom? Próxima revisão que tiver eu vou gravar pra vocês, vou falar como que vai ser, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Assim o YouTube te notifica toda vez que eu subir um vídeo, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo, bye bye! Tchau! 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 Tchau!